O Léo e Samuel, quem que é o pessoal pede pra vocês que não tá assim que cê fala, mas esse aqui tá fora do esquadro? Rapaz, esse dia no barzinho pediram o Fred Mercury pra gente, rapaz. E aí, quem fez a performance? Mas é verdade, eu peguei o papel na hora que eu comecei a rir, eu falei, não, só pode tá me sacaneando, né? Tipo assim, não, nada, Fred Mercury, quem conhece, por amor de Deus, dispensa comentário. Mas alguém fez a performance, não? Fez nada, né? Rapaz, às vezes ele se veste, eu tive que segurar ele, tava agora, eu vou me libertar, aí não. Mas e aí, não saiu não? Mas a gente manda, não, não saiu não, não saiu a nossa negra quando a gente... Raça negra? A gente manda um. Qual que é? É aquela... Mas nem provis, né, quando a gente faz um particular, às vezes... Não, manda aí, manda aí que eu quero ver. Pô, legal. Vamos embora assim, ó. Cheia de mania, toda negosa. Menina bonita, sabe que é gostosa, com esse seu jeito, faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer, quero te beijar, você não quer, não quer. Então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar, essa barra quer gostar de você. E por aí vai. Ok, essa época era gostoso de ouvir, porque tinha procedência. Bom demais, rapaz. Eu conhecei Raça Negra, aquela galera lá, era bom demais, né? Eu ia contar o de ar aqui, eu arrumava a cabeça. Gigantes do samba, né? Gigantes do samba. Isso, a galera tá fazendo um novo projeto aí, tá bacana demais. Ô, dá tempo de tocar mais música aqui, né? Então tá bom, então. Canta aí essa versão que vocês iam fazer do... Aquela, o Sandro Lames escreveu, Ouro Preto e Boiadeiro gravou. O finalista mandou um grande abraço ao Ouro Preto. Alô, Ouro Preto, o Ouro Preto que é o Miguel, na verdade, né? E ele sempre tá na escuta do Manhã Sertaneja. Alô, Ouro Preto, velho de guerra, vai lá. Busca bonita demais, hein? Alô, Sandro Lames! Saudade a você, Sandrinho. Eu te falei, mas você não me ouviu Quis viver na ilusão O vazio que você deixou em mim Maltratou o coração Não me dou pra minha solidão Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será melhor pra mim Não dá o que me faça Não tem paixão, não me abraça Sem destino para longe Sei que vou Irei em busca de um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar Você era a mulher que eu sempre sonhei Enganei Mas você, meu bem, mudou Mas você, meu bem, mudou Mas você, meu bem, mudou Acho que você não entendeu Que quando o amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga o seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou O meu amor não terá mais Uma vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei Com você Com você Com você Com você Com você Olá, o Samuel aqui na tela da Record Hoje é Sabadão, Revista Sertaneja Versão, The Air Supply Making Love, você mudou Essa música é linda, linda, linda Ô, manda um abraço aí A galera da JS Rapazera que tá sempre na Na sintonia aí, né Ligadinha aqui no Revista Sertaneja Boa tarde pra vocês aí Os psicólogos de motor Ô, galera Tá aí na oficina aí Fazendo aquele churrasquinho Em cima da boca do tambor ali, né Sabadão o trem fica arrumado, né, cara